Olá, boa noite, Eli aqui, e bem-vindos! Eu estou aqui com Rodrigo, Rodrigo é meu marido. Rodrigo, diga algo, diga oi a todos, diga oi a todos. Olá pessoal, como você está? Olá, você pode me ver? Você pode me ouvir? Quem está aqui? Deixe-me ver. Deixe-me ver se meus alunos estão aqui, meus alunos ativos, meus alunos ativos, meus alunos ativos, e todo mundo. Yeah, hashtag pessoa de caderno, quem for novo aqui já avisa, I'm new here, sou novo aqui. Oi, Camila! Gente, Camila, super artista. Rodrigo, a gente tem que colocar o desenho que a Camila fez, lembra? Não podemos esquecer. A gente tem que colocar aqui. Foi tão corrido esse ano, né? Nossa, muito corrido. Hi, Andresa, hello! Vamos colocar, sim, com certeza. Valéria Dias e sem, hello, hello, hello! Hello, hello, hello! Silvio e César também, hello, hello, hello! Hello, hello, Silvio! Que bom que vocês estão aqui. Oi, Silvia! Luiz, meu alunos está aqui. Oi, Luiz, eu sou velha aqui. Hashtag pessoa de caderno, vamos lá. Olá, Daniela Pinky. Hashtag pessoa de caderno. Hashtag ativir. Oh, o Williams está aqui. Oi, Williams! Olá, como você está? Olá, Williams! Rosane. Oi, Rosane! Subindo um pouco ali do Williams, tem a Daniela Pinky, que é a pessoa de caderno, Active Learner e Reading Club. Nossa, tudo! Só isso, né? Só isso, só isso. Muito bom ver o Williams aqui mesmo. Yeah, so good to see you here. Gente, vamos lá, deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês antes da gente começar. Quem fala a verdade, hein? Eu! Só, Rodrigo, cuidado aqui pra balançar a mesinha, gente, porque estamos usando a mesma mesa. É, Kuki! Quem que está assistindo essas aulas ao vivo? Desde o início. Quando nós começamos, né, em março, acho que foi, né? Começamos em março, eu acho que foi. Tem que ver se foi em fevereiro ou março. Mas digam aí quem que está participando. Me digam se vocês participam desde março ou quando a gente começou essas aulas ao vivo. Porque quando nós começamos, a gente fez aula todos os dias, né? Comecei eu sozinha, né? O Rodrigo só não começou, né, comigo. Eu só escutava de longe. Só escutava de longe. Quando terminava, ele dizia, nossa, como você tem energia, minha filha, né? Então, eu acho que a gente meio que fez um intensivão, assim, né? Trinta aulas, sei lá quantas aulas a gente fez. Depois a gente foi dividindo e tudo mais. Silvio César, desde o início do canal. Ai! Ó, Andressa falando. Mim, tenho tudo escrito. Maravilha! Assisto desde quando era aquela lousa antiga. E sem o Rodrigo. Hashtag saudades. É verdade, ela está aqui na minha frente, até, inclusive, gente. Atrás do Rodrigo. Martinha, eu. Yes! Legal. Sua washing machine. O que é isso? Alice, sua washing machine ainda, sua mão? Não entendi. Não entendi. Estou desde o mês passado. Tá ótimo. É isso aí. Ah, e loira. O quê? Alguém colocou e loira. E loira. Nossa, é verdade. Nossa, muita coisa mudou, né, gente? Mas é, o lugar mudou. A gente também não conseguiu arrumar todo o ambiente aqui, né? Foi tudo meio que na correia. Mas tem alguém que colocou ali também, Luiz Gustavo. Estou desde o mês passado. Sim, sim, desde o mês passado. Tá ótimo. Não, eu só queria saber mesmo, porque é muita determinação, né? Não só de vocês, mas minha, do Rodrigo também, né? De estar sempre participando. E eu tenho certeza que quem tá aqui, desde o início, já há um tempinho, ou até mesmo pessoa que não consegue participar ao vivo, mas assiste depois, que tem muita gente que me fala, ah, eu não consigo participar ao vivo, mas eu assisto depois. Eu tenho certeza que toda essa galera já aprendeu muita coisa. É bastante conteúdo. E deixa eu explicar pra vocês, antes da gente começar, o que que tá rolando e o que que tá acontecendo. Antes dessas aulas ao vivo, eu preparava muito vídeo, né, Rodrigo? É mais curto, mais compacto, onde eu conseguia ir direto ao assunto. E agora, com essas aulas ao vivo, e também tem o Reading Club, tem várias outras coisas, né? Se você quiser se tornar membro do canal, até você pode fazer parte desse Reading Club. Mas é tanta coisa que eu acabei me dedicando mais às aulas ao vivo, né? Mais a esse tipo de coisa, do que esses vídeos que são mais curtos. Não precisa nem ser super top, com uma edição maravilhosa. Mas eu acabei focando mais no ao vivo. E nem todo mundo tem paciência, ou pode, ou quer, se dedicar com uma galera que tá sempre aqui, né? Né, Rodrigo? A gente sabe disso, infelizmente eu sei disso, né? Ou, infelizmente, não sei. Mas talvez as pessoas tenham uma vida realmente muito corrida, e não possam parar e dedicar esse momento, essa hora, né, pro inglês delas, ou pra nós, certo? Então, o que que a gente vai fazer a partir da semana que vem? A gente vai fazer essas aulas ao vivo, nas terças, tá, gente? Por quê? Porque daí, assim, eu consigo produzir mais conteúdo, mais curto, mais compacto. Não que vai ter cinco, três minutinhos, pode ser que tenha dez, quinze, vinte minutos, né? Porque eu gosto, muitas vezes, de me aprofundar mais um conteúdo. Mas, ao vivo mesmo, a gente vai fazer uma experiência de, toda terça-feira, a gente entrar aqui ao vivo, é um compromisso que nós temos com vocês, tá bom? E vocês têm com a gente, e assim vai. Mas, dessa maneira, as pessoas novas que entram no canal, elas... Porque quem não me conhece, né, Rodrigo? Vai entrar no canal, vai achar que eu só entro ao vivo, né? E aí vão pensar assim, nossa, mas ela só entra ao vivo, é uma hora sempre, uma hora e dez, uma hora e quinze, às vezes uma hora e quarenta, uma hora e meia, e eu não tenho todo esse tempo. Então, a gente meio que não abrange, né, não atinge mais pessoas. E o que a gente quer é poder ter oportunidade, realmente, de conhecer mais pessoas, e mais pessoas entrarem no canal, tá bom? Mesmo porque, pra você dar uma aula ao vivo, não é simplesmente você sentou e a aula ao vivo. Não, gente, eu preparo um tempão antes, cada aula ao vivo. A pesquisa faz muita coisa antes. E só quem faz esse trabalho, óbvio, cada um na sua área sabe, que o antes, o, né, os bastidores... É o antes, o durante e o depois, né? Porque eu ainda tenho que compartilhar com vocês no Telegram. Então, é bastante trabalho e é uma coisa que eu amo fazer. Mas eu acabo pecando em outros lados também, que é essa coisa de produzir vídeos mais curtos e que a gente consegue ir mais direto ao assunto. Porque a aula ao vivo, não dá pra eu entrar aqui e falar assim, Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar? Tem gente que tem essa habilidade, né, de ir direto ao assunto. Eu não. Eu gosto de dar oi, eu gosto de ver quem tá aqui, de mandar um beijo, nananã, que é um momento que a gente tem, né, especial e nosso. Ok? Então, recado dado, mas mesmo assim, eu acredito que vai aumentar até o conteúdo, né? E coisas que eu fiz ao vivo, eu já estou preparando uma forma mais compacta. Vídeos mais curtos dessas lives aí, dessas aulas ao vivo que a gente vem fazendo. Então, tudo isso, conteúdo novo e também os que nós já fizemos, eu vou meio que colocar de novo, mas gravado, de um jeito mais tranquilo e mais direto o assunto. Ah, é inglês no aeroporto? Então, já vou começar direto o vídeo e compartilhando esse conteúdo. Eu acho que pra quem quer revisar e assistir pela primeira vez e aprender aquilo, vai ficar muito legal. Ok? Vai ficar show. Perfect. Ou seja, não vai perder conteúdo. De jeito nenhum. Na verdade, vai ter até mais. Com coisas mais focadas. Mas agora a L vai entrar às terças. Lembrando que todo o pessoal que é do Ready Club, as quartas-feiras... Não, vai continuar igual. Continua igual. Então, quem quiser fazer parte do Ready Club, é muito bem-vindo. Yuri! Sim, eu estou vendo agora o Yuri. Sim, mostrou sim, Yuri. Sim, eu sempre mostro. É uma característica que a gente também tem aqui. O Yuri, não só o Yuri, mas outras pessoas mandam e-mail pra mim, às vezes, né, L? E eu sempre comunico a L, sempre mostro. Quando ela não dá retorno, pessoal, é porque realmente... Aquelas duas, três horas da manhã, respondendo mesmo. Quem é aluno aqui sabe? Quem é do Ready Club sabe? Então, ela quer poder se doar um pouco mais pra outros projetos. Sim. Por isso que vai acontecer isso. Isso aí. A Elza tá falando. Eu penso que desse modo, todos nós ganharemos. A Suzana tá falando muito bom, boa ideia. É isso aí. Que legal. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Que vai ser muito legal, tá? A gente vai continuar tendo esse contato. E vocês vão ter acesso, daí, a vídeos mais compactos e mais direto ao assunto. O quê? Joey, não se preocupe. Seus vídeos não enjoam. Duas horas parecem 20 minutos. Concordo. Mas nem todo mundo pensa assim. Às vezes você dá conta, Joey, que... Meu Deus, já passou uma hora de tão gostoso que é. Só que, realmente, a L falou uma coisa... Não é todo mundo que tem esse tempo, essa disponibilidade. Às vezes a gente começa conversando e... Ah, não. Não vou assistir. Então, a Elza quer ter mais foco com o conteúdo. Sim, com certeza. É só isso, gente. A minha única ideia, realmente, é essa. Melhorar. É melhorar, tá? Só o último comentário aqui, que eu adorei, gente. A Andresa é muito querida, né? I like your hairstyle. This hairstyle... Oh, my God. My hair is incredibly dirty. You guys have no idea. Ai, vamos lá. Vamos começar aqui, então, o conteúdo. Hoje a gente vai ver Present Perfect. Nossa, eu recebi um monte de mensagem falando sobre esse Present Perfect. Então, na verdade, a gente vai ver frases. Se vocês fizeram frases também, coloquem aqui nos comentários. E aí, a gente vai conversando. Talvez eu não consiga ver todas as frases. Mas, enfim. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Mas vamos começar. Rodrigo, eu não sei o que você acha. Mas vamos começar com os verbos, ok? E a estrutura e tudo mais. Para a gente fazer uma pequena revisão, tá? Só lembrando que quem não viu a aula anterior... A aula passada é importante assistir. A aula passada tem conceito. Tem todo o conceito e a estrutura, tá? Então, é muito, muito importante que você assista. É a aula anterior. Tipo, aprenda Present Perfect de uma vez, tá? E eu também compartilho sempre o link lá no Telegram. Mas vamos lá, gente. Compartilhando a tela com vocês. Um beijo para a Vitória de Jersey. Jersey, que fala? Jersey. Jersey. Filha do Anderson, tá? Mandando um beijo para você, Vitória. Beijo, beijo. Vamos lá. Então, aqui, gente. Present Perfect. Esse material depois vai para vocês, tá? Eu estou terminando ele ainda. Mas vamos dar uma olhadinha nele aqui. So, Present Perfect. Structure. Que é a estrutura, né? É o have or has. Então, a gente usa o have, que esse é o verbo auxiliar. Ou seja, ele ajuda a frase, tá? Ele é um assistente, né, Rodrigo? Isso. Então, o have a gente vai usar com quais sujeitos? Have I, you, we, and they. E o has a gente vai usar com? He, she, or it, ok? Então, é isso. Plus, mais, the past participle of the main verb. Opa, quase, eu acho que eu mexi aqui em uma coisa. E também o participio do verbo principal. Main verb. Verbo principal. Então, have ou então has. Esse verbo have, ele não é o principal. É o auxiliar. Verbo principal é o quê? Exemplos de main verbs. A gente tem work, very good. Study, cook, play, see, eat, drink, dance, sleep. Esses são os verbos principais, tá bom? São os que vão realmente definir o conteúdo da frase. Aí, aqui, ó. The past participle of a regular verb is the base word plus ed. Então, esse, o passado participio de um verbo regular é a palavra base, né? Digamos assim, é o verbo ali que você, que é a estrutura base dele, mais o ed, ok? Mas, é claro, nem sempre vai ser assim, né? Pode ser que a gente tenha que adicionar somente um d, ou pode ser que a gente tenha que colocar I, E, D, it depends on the verb, ok? Mas, vamos dar uma olhadinha aqui nos irregular verbs, porque esses não têm essa regrinha do E, D, ou D, ou I, E, D, né? E, D, D, or I, E, D. Eles mudam completamente. Então, olha só. Coloquei aqui, ó. Base form, past tense, and past participle, ok? Então, vamos lá. Repeat, please. Agora, uma questão de repetição, tá? Verb to be, be. What does be mean, Rodrigo? Do you know? Ser ou estar? Ser ou estar, very good. So, repeat, guys. Be. 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 Was, were. Was, were. And been. 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 Então, pra estrutura de present perfect, é isso aqui, ó. É essa coluna aqui, tá? Past participle, ok? Mas a gente vai fazer uma repetição das três colunas. Então, vamos lá. Be. Was, were. Was, were. Been. Been. Ok. Begin. What does begin mean? Começar. Que é a mesma coisa de start, ok? So, repeat, please. Begin. Begin. Began. Began. Begun. Begun. Então, vocês viram? Com a letra A, a gente vai falar began. Began. Repeat. Began. Began. Com a letra U. Begun. Begun. Good. Alright. Break. What does break mean? It means quebrar, tá? Vamos ver nesse sentido aí. So, repeat. Break. Break. Broke. Broke. Broken. Ok. Bring. Trazer, right? Repeat. Bring. Bring. Brought. 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 Alguns a gente repete, né? Na forma, na segunda coluna e na terceira. Como é o caso de bring. Brought. Brought. Oh my gosh, Ellie, so many letters. Yes. A lot of letters together. Mas a pronúncia fica bem simples. É só brought. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó. O-U-G-H-T. The pronunciation is? Brought. 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 Por exemplo, a gente já tem logo abaixo um exemplo. Buy. Repeat. Buy. Buy. Que é comprar, né? Buy. Buy. So, repeat. Bought. 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 Qual a diferença entre o brought de cima e o bought? R. Só a letra R. Yes, that's right, Rodrigo. Good. So, the pronunciation is almost the same. Quase a mesma, tá? Repeat. Bought. Bought. Yes. Repeat. Build. 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 Built. Built. So, build means construir. Ok? Build. Built. Também fica igual, ó. Repeat. Choose. 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 Chose. Chose. Chosen. Chosen. Choose means choose one. Escolher. Yes, that's right. So, there are three pencils here. Choose one. Escolhe um, ok? Next, come. Come. Came. Came. Come. Come. Isso acontece, tá? Da terceira coluna, voltar a ficar igual a primeira, para você ver. São verbos irregulares mesmo, né? So, again, come. Come. Came. Came. Come. 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 Come here, Rodrigo. Yes. Next one is cost. Sabe um erro comum? É o pessoal querer falar cost, né? Mas não, hein, gente? Abre bem mesmo esse som, fica cost. Cost. E olha só que legal. Cost. 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 Igualzinho, né? E cost significa o quê? Custar. Custar. So, again, cost, cost, cost. Cost, cost, cost. Cost. Okay, now, cut. Cut. Cut significa? Cortar. Yeah, oh my gosh, I cut my finger. O que eu falei? Oh. Eu cortei o meu dedo. Meu dedito. So, the past of cut is? Cut. And the past participle is? Cut. Cut. Same thing, okay? Vamos lá, continuando. Do, do, what do you like to do in your free time? What do you do every morning? Do means? Fazer. Fazer. That's right. So, repeat. Do. 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 The past is did. 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 Olha, gente, cuidado para não estar falando didi, ok? Então, é bem suave. Did. Did. Ok. E a terceira coluna é done. Done. D, d, done. Done. Então, a gente tem do, did, done. Do, did, done. Very good. So, do, the past is? Did. And the past participle? Done. Very good. Now, draw. 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 Draw é o que a Camila faz. She draws. Desenhar. Yeah, that's right. Camila arts. So, the past of draw is Drew. Repeat. Drew. 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 Não tem aquela atriz que se chama Drew Barrymore. Drew Barrymore. She's so cute. She's wonderful. She's a super talented actress, in my opinion. So, Drew, that's the past of draw. And then we have drawn. Drawn. Repeat. Drawn. Drawn. Next. Drive. 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 Drove. Drove. Driven. Driven. Yes. Muita gente acha que drive. Ah, então vai ser driven. Mas não, hein, gente. É drive, drove, driven. Again. Drive, drove, driven. Again. Drive, drove, driven. Que é? If you drink, don't drive. Dirigir. Yeah, that's right. Então, se for beber, não diriza. Or, if you drive, don't drink. Cara, não. Se for dirigir, não beba. Ok? Next. Eat. Eat. I ate rice and beans for lunch today. What about you, Rodrigo? The same. The same thing. With eggs. Eggs? No. Oh, yeah. And a salad, right? Yeah. That's right, Rodrigo. And orange juice. Orange juice. But then we drank orange juice, right? Ok, so the past of eat is, repeat, eight. Eight. Que nem o número oito, né? Number eight. And? Eaten. Eaten. Eaten or eaten. 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 So, it's eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Ok, now feel. You make me feel like a natural woman. Woman. Sentiu. That's right. I feel good. Gente, não, eu continuaria aqui pra sempre com o feel. Por isso que eu tava fazendo mais volume com ela. Por isso que não dá, vocês estão entendendo, né? So, the past of feel is felt. Felt. So, repeat. Feel. Feel. Felt. 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 Alright, now find. Find. Procurar. Find. Encontrar. Find. The past is found. Found. E depois, found. Found. So, it's find, found, found. Find, found, found. Yes, Rodrigo, yesterday I found one thousand dollars on the street. Oh my God, give me. Give it to me, baby. Ok. Now, repeat. Get. Get. Got. 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 Um detalhe, esse get, aqui na terceira coluna, pode ter também o gotten. Gotten. Ok? Então, vou colocar aqui, tá? Gotten. Então, get, got, got. Ou então, get, got, gotten. Ok? E o get é um verbo extremamente versátil, né? Então, a gente pode usar pra várias situações esse get. Por exemplo, I got alguma coisa, tipo, I got tired, eu fiquei cansada, né? Eu não estava, mas eu mudei de um estado, de um sentimento pra outro, né? I got here, eu cheguei aqui, né? Então, tem alguns significados. Get the bus, pegar o ônibus. Vamos lá, repeat. Give. Give. Gave. Gave. Given. Ok. So, give, gave, given. Give, gave, given. Give me a kiss. Give me your hand. Give me some money right now. Então, é dar, né? Next one is go. Go. Went. Went. Gone. Gone. Bem diferente, né? Então, again. Go. Go. Went. Went. Gone. Gone. Go. What does go mean? Go. Ir. Isso. Ir. Have. Had. 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 Have. Ter. Repeat. Hear. Hear. Heard. 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 E é isso. Vocês estão tentando falar antes, para ver se vocês sabem a pronúncia. Legal, hein? É bom vocês também irem testando o conhecimento de vocês. Então, hear. Eu sempre pergunto. Can you hear me? Can you see me? Então, what does hear mean? Escutar? Ouvir. Ouvir, né? Então, hear. Heard. Heard. Next. Hold. Hold. Held. How? Held. 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 Rodrigo, hold my hand. Segurar. Yes, yes. Next. Repeat. Keep. Keep. Kept. 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 Uhum. Sabe aquela bebida keep cooler? Yeah. Ah, eu vou beber um keep cooler agora. Então, o que significa esse cool? É fresco, né? Tipo, fresquinho, friozinho. Cooler é mais fresco, não é? Então, keep cooler, mantenha mais fresco. Cool também pode ser legal, né? Então, cooler, mais legal. Então, temos que ver o porquê exatamente dessa bebida. Se ele quer que a bebida fique mais geladinha, permaneça mais geladinha, ou que você permaneça, fique mais legal. What do you think? O que que você acha, Rodrigo? Both. Both, alright. Repeat, guys. Know. Know. New. New. Known. Known. So, know significa saber alguma coisa ou conhecer, né? Algo ou alguém. Então, know, new, known. Know, new, known. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, ué, não era new? Entre um e outro, tá? Então, new, known. Next, leave. 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 Left, left. Left, left. What time do you leave work? Então, leave. Leave me alone. Leave. Pode ser deixar ou partir. And the past, left. And then the past participle, left again. Now, let, let, let. Olha só que difícil, né? Repeat. Let. 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 Let me tell you something. Let me help you. O que que seria isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te ajudar. Nesse sentido, tipo, deixa, me permita isso. Let it be. Let it go. Let it go. É esse let. Vocês ouvem tudo quanto é lugar. Let it be. I love this song. Beatles. Oh my gosh. Next. Repeat. Lose. Lose. Lost. Lost. Lose. Oh my gosh. I lost my wallet. I don't know where it is. Yes. Perder. Next. Make. Make. Made. 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 Uhum. I made. I made what? Dinner. Então, eu fiz. Mistakes were made. O que que eu tô falando? Que erros foram? Cometidos. Cometidos, né? Feitos. Cometidos. Made in China. Feito na China. Super comum a gente ver isso em embalagens, né? Esse made. Next. Repeat. Mean. Mean. Meant. 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 Então, esse mean. What does blá 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 mean? Significar. Significar. Ou então. Oh, I didn't mean to hurt you. I didn't mean to disturb. O que que eu tô falando? Eu não quis. Não foi a minha intenção, tá? E mean também é querer dizer. Então, por exemplo, eu posso perguntar. What do you mean? Oh. Sabe aquela música do Justin Bieber? Não. Mentiroso. Então, what do you mean? What do you mean? Pode ser. O que que você quer dizer? Ou então. Como assim? Pode ser o famoso. Como assim? What do you mean? Next. Meet. Meet. Met. 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 Famosa frase. Nice to meet you. O que que quer dizer isso? Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Então, meet vai ser isso. Conhecer, tá? Especialmente quando você conhece. Essa pessoa, tá vendo a pessoa pela primeira vez, tá? Past. Met. Met. Now, next. Repeat. Pay. Pay. Paid. Paid. So, pay. Pagar. That's right. Now, this one is good. Put. 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 Não é nem put e nem put. É um meio termo. Put. 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 Então, o que que seria esse put? Pôr. Colocar. Next. Repeat, guys. Run. Ran. Ran. Run. Run. Do you guys remember come, came, come? Mesma situação. Run. Ran. Run. Run, Forrest. Run. Rodrigo runs very fast. Então, o que que é run? Correr. That's right. Next. Repeat. Ride. Ride. Road. Road. Ridden. Ridden. Então, ride, road, ridden. Isso vem, obviamente, de ride. Ride a horse. Ride a bike. O que que seria isso? Andar de. Andar. Andar a cavalo. Andar de bicicleta. Ride. Have you ever ridden a horse, Rodrigo? Yes. And do you know how to ride a bike? Can you ride a bike? Yes, of course. Alright, of course. Next one. Repeat, please. Say. Say. Said. 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 Say something. What does say mean? Say. Dizer. Ok? Essa música é a lenda. Next. Se. Se. Só. Só. Seen. Seen. Ah, gente, olha só. Aqui não vai ser said. Tá bom? Isso é uma coisa que eu escuto muitas pessoas falando. Ah, se é say, então o passado é said. Não, não é nem sad. E não, e nem said. É um meio termo. É um said. 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 Ok, very good. Se. Só. Seen. Se. Só. Seen. Uhum. I think I saw a ghost last night. What am I saying? Eu acho que eu... Viu um fantasma? Um fantasma. Noite passada. Sell. Sell. Sold. 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 I sold my bike last month. What am I saying? Eu pedi meu cicleta. Exatamente. Next. Send. Send. Sent. 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 Que que é send? What is send? Enviar. Enviar. Next. Sit. 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 Sat. 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 Não vai ser seat. É sit. Sit. Rodrigo, sit down. Que significa o sit? Sentar. Speak. Speak. Spoke. Spoke. Spoken. Spoken. Erro comum de pronúncia falar spock. Mas é spoke. Ok? Então é speak, spoke, spoken. Come on. Speak, spoke, spoken. Do you speak English? Yeah, a little beach. Beach? Praia? A little bit. Oh! Ainda bem que você não falou a little bit. Não é mesmo? Não é mesmo, né? Rapid, guys. Spend. 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 How do you spend my money? Tá engraçadinha. Olha, Maria, tá engraçadinha. O pessoal tá rindo. Hoje eu tô engraçadinha. Vamos lá, gente. Spend. Eu posso falar assim, ó. Spend money on something. Então eu posso gastar dinheiro com alguma coisa. Ou então spend time. I like to spend time with my family on the weekend. Ou seja, eu gosto de passar tempo. Pode ser isso também, tá? Next one. Repeat, guys. Stand. Stand. Stood. 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 Uhum. Stand. Eu posso usar, por exemplo, stand up, que é levantar-se, né? Vamos dar uma acelerada aqui. Take, took, taken. Take, took, taken. Take a shower. Take a bus. Take a picture. Next, teach. 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 De teach, nós temos teacher, right? I'm a teacher. Então, teach, that's what I do. I teach. I teach English. And you guys, you study English. Or you learn English from me. So, teach é ensinar. Aqui, essa terminação vai ser igual ao buy, bought, bring, brought. Então, teach, taught. E depois, taught. Tá? Todas essas letras juntas têm esse som de ought. O que vai modificar o iniciozinho. Primeira letra, as primeiras duas letras. Taught. Now, tell. Repeat. Tell. Tell. Told. 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 Tell me the truth. Rodrigo, do you love me? I love you so much. Ok, good. Tell. Então, tell é dizer. Tá? Contar, dizer. Next one is think. Think. Thought. 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 Olha só, o mesmo ought, mas com TH no início. Next. Understand. Understand. Understood. 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 Então, think significa achar ou pensar. Understand. Entender. Mais dois. Repeat. Wear. Wear. War. War. Worn. Então, wear. I'm wearing a t-shirt. Vestir. Vestir. Usar nesse sentido. And the last one. Não, last one. Não tem mais outro. Win. Win. Won. 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 Win. Vencer. Vencer. The last one. Write. Write. Wrote. Wrote. Written. Written. Então, write. Escrever. Escrever. Write. Ah, você não está conseguindo ver. Tá. Write. Wrote. Written. Oh, my sweet Lord. Quanta coisa, né, cara? Meu Deus. Eu achei que fosse bem mais rápido. Material muito bom. Mas é importante, né? Acho que vale... Opa. Vale a pena a gente dar uma revisada nisso. Tá. Pessoal, agora vamos às frases. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos às frases. Regular verbs a gente tem daí. Play, cook, clean, stay, live. É aquele cooked, played, stayed, visited, liked e assim por diante. Vamos a algumas frases, então. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Eu vou compartilhar de novo a tela. Tô com uma musiquinha de Natal na cabeça já há 52 mil anos. Vamos lá. Olha só, gente. Então, a gente tem aqui essas primeiras frases. We have eaten at that restaurant several times. O que que eu tô falando aqui? We have eaten at that restaurant several times, or many times. Eu tô falando o quê? A gente pode interpretar isso pro português. Não vamos traduzir ao pé da letra, mas a gente pode interpretar. O que que vocês acham que significa? Que nós... Comemos. 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 Comemos em restaurante muitas vezes. Muitas vezes, várias vezes, né? Esse several significa isso. Várias, né? Então, nossa, nós comemos naquele restaurante várias vezes. Rodrigo, deixa eu te perguntar. É importante quando? Quando? Não, não, não. Não vai no... Não. Então, não é importante quando. O que importa aqui é a ação e quantas vezes. Uma coisa que se repetiu algumas vezes. Next example. I've broken my arm two times. A gente já vai fazer um exercício onde eu vou falar a frase pra vocês. E vocês vão passar pro inglês, tá? Mas eu quero mostrar alguns exemplos antes pra não ficar muito confuso. Então, I've broken my arm two times. What am I saying here? I have broken or I've broken my arm two times. Isso significa que eu... Eu quebrei meu braço duas vezes. Exatamente. Então, eu quebrei meu braço. Eu não vou falar I broke my arm two times. Ele, mas eu poderia dizer I broke my arm two times? Poderia. Mas, se você quiser realmente fazer uma frase estruturadinha, certinha, use o present perfect. Porque o foco é na ação. O que que aconteceu? Né? E quantas vezes? E não quando aconteceu, né? O momento não é... A gente não especificou aqui. Another example. She has lived here all her life. She has or she's lived here all her life. O que que eu quero dizer com essa frase? Que ela morou aqui a vida toda dela. A vida toda dela. Uhum. Bebeu uma aguinha. Mas, exatamente isso. Ela morou aqui a vida toda dela. Toda a vida dela, né? Isso começou no passado e dura até hoje? Dura? Sim. Né? Provavelmente sim. Começou a acontecer em um determinado momento do passado e dura até hoje. Então, essa é a estrutura. Eu trabalhei aqui desde a minha graduação na escola. Aham. Desde que eu... Estou que fui graduada? Terminei a escola, né? Me formei na escola. Então, I've worked here. I've worked here since. Ou seja, desde esse momento, né? Que eu terminei a escola até hoje, eu trabalho aqui. É algo que ainda dura, tá? Next example. Eu não quero continuar aqui porque eu quero fazer um exercício aí com vocês. We haven't seen our daughter today. We haven't seen our daughter today. What am I saying? Nós vimos... Haven't. Haven't. It's in the negative. Nós não vimos nossa filha hoje. Exatamente. Então, hoje, desde que o dia começou até esse momento, é uma ação que ainda dura. Então, nós não vimos a nossa filha hoje, tá? Se eu quisesse dizer, ah, nós não vimos a nossa filha de manhã e a gente tá à noite já, então daí eu diria no simple pass. Por exemplo, we didn't see our daughter in the morning, tá? Mas aí é diferente. Aí eu tô falando exatamente quando. Vamos lá. Next example. They've been to the mall twice this month. They have been... They've been to the mall twice this month. O que que eu tô falando? Eles eram no shopping duas vezes no mês. Que eles estiveram no shopping, né? Foram no shopping duas vezes esse mês. Um mês já acabou? Nessa frase? Não. O mês de dezembro acabou? Não. E quantas vezes eles já estiveram no shopping esse mês? Duas. A gente não sabe quantas vezes mais eles irão ao shopping esse mês, tá? Justamente porque o mês ainda não acabou. Next. She has watched that show three times this week. She's watched that show three times this week. O que que eu tô falando? Que ela... Ela assistiu, viu? Aquele programa, né? Três vezes essa semana. Ou esse programa. Três vezes essa semana. Mesmo exemplo do this month, a gente pode usar pra this week. Então, ela já assistiu esse programa três vezes essa semana. Essa pergunta é muito legal. Where have you been? Where have you been all my life? All my... Li-a... Li-a... I'm sorry. You're good. Yeah. I'm a real character, right? So, where have you been, Rodrigo? Oh, my... Where have you been? É uma pergunta que é diferente de where are you? Oh... E é diferente também de where were you? Vamos lá. Vamos analisar essas três perguntas que querem dizer basicamente onde você tava. Vamos lá. Where have you been? Desde um determinado momento até agora. Where have you been? Você pode perguntar isso pro seu filho, né? Seu marido. Seu marido que andou na farra, na gandaia, né? Aquele desgra... Que isso, velho? É... Você fala assim... Where have you been? Where have you been? Ok? Ou então... Where are you? É quando você liga pra criatura e você pergunta... Where are you? Onde você tá agora, nesse momento, né? Presente. E where were you é num determinado momento do passado. Where were you last night? Ok? Yeah. Where were you... I don't know. Yesterday at 4pm. Então, onde é que você tava ontem, às 4 da tarde? Então, where have you been? De um determinado momento até agora. Where are you? É onde você tá agora. E where were you? É onde você estava em um determinado momento específico no passado. Entenderam isso? Qualquer dúvida, você me fala aí, tá, Rodrigo? Next. You have grown since the last time I saw you. You've grown since the last time I saw you. Isso, os tiozão, né? Você cresceu... Vou falar pros sobrinhos. Você cresceu desde o que foi isso que te vi. Exatamente. You've grown... Quer ver de... Sim, eu sou tia. Tu é tio. Os tiozão olhavam e diziam pro sobrinho. Nossa, como você cresceu desde a última vez que eu te vi, né? So, you've grown since the last time I saw you. E a última frase que eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente vai partir pro exercício. I've known Michael since high school. I've known. I have known Michael since high school. O que que eu tô falando? Eu não vejo o Michael desde a... I've known. No, no... Ah, eu não sei do Michael. Eu não tenho conhecimento do Michael? Não, eu conheço o Michael... Eu conheço o Michael, sorry. É, desde... Desde a escola... Primária? High school. O que que é high school, gente? Tem o high school musical. É. É o quê? Tô perguntando pro pessoal, ué. Se rodriou a figura. E o Debrando Pereira. Thank you so much, sweetie. Thank you. Eu quero que te colocou bem aqui. Você tá bem espirituosa. Toa. Ensino médio. É isso aí, gente. Então, I've known... Eu poderia dizer assim... Ah, a gente já vai ver isso agora. Vamos fazer esse exercício agora. Vou parar de compartilhar aqui. Antes, posso falar uma pergunta que a deusa fez? Não sei. Vou pensar no caso da... Eu vejo se você consegue ver. Tô brincando. Nossa. Que faz considerar irregular os verbos que têm a mesma... Não, eu não entendi a pergunta. Verbos irregulares... A mesma grafia nas três colunas. Sim, os verbos irregulares, eles podem modificar. Que faz considerar irregular os verbos que têm a mesma grafia nas três colunas. É o fato deles não seguirem a regra do ED. Ah, do ED. Então, verbos regulares, a gente adiciona o ED no final, ou só o D. Aquele, por exemplo, de work, worked. A gente coloca o ED. Já os verbos irregulares não seguem essa regra. Dos verbos regulares, que têm essa regrinha, tá? Então, eles podem ser completamente diferentes nas três colunas. Ou exatamente iguais. Tá, só lembrei, tá? Ensino médio, meu irmão. Uhum. Vamos lá, gente. Eu quero dizer o seguinte agora, tá? Que... Deixa eu ver aqui uma frase, tá? Ele ainda... Baseado no que a gente viu na aula passada... Alguns exemplos agora... Eu quero dizer que ele não terminou o dever de casa dele ainda. Ele não terminou o dever de casa dele ainda. Então, é algo que ele deveria ter feito, mas até agora... Desde o momento que passaram o dever de casa pra ele até agora... Ele ainda não terminou. Rodrigo, você pode tentar também. Eu já tô escrevendo aqui, Ale. Então, é ele, né? Ele. Qual é o verbo auxiliar que a gente usa? Has. Has. In the negative... Hasn't. Hasn't. Ok? Então, he hasn't. Aí, terminou. Terminar é um verbo regular. Vamos lá. A gente tá analisando tudo direitinho... Mas pra depois vocês colocarem em prática as frases de vocês. Deixa eu ver se o pessoal tá colocando. Ele não fez ou falou ele não terminou? Não terminou. Ah, tá. Então, ele não terminou o tema de casa dele ainda. Vou colocar aqui... Opa, onde é que tá? Olha aqui, Letícia. Aqui, ó. Manu Moura. He hasn't finished his homework yet. Good! Exatamente isso. He hasn't finished his homework yet. Ok? Então, é... Ele não terminou o dever de casa, o tema dele ainda. Yet é esse ainda não, tá? Que a gente vai usar também pra forma negativa. Not yet. Not yet. Ainda não. Vamos lá. Próxima. Ah, essa aqui eu quero ver se a galera vai saber, hein? É... Como é que eu vou falar isso em português? É tão comum a gente falar em inglês, usar essa estrutura. Mas eu quero dizer que houve... Houve? Um acidente. Houve um acidente. Uhum. Que pode ser que por causa desse acidente o pessoal esteja no hospital, né? Tem uma... O passado tem uma influência no presente e também quando não importa. Só o fato em si, o que aconteceu. Então, vocês têm que lembrar como que é haver. Ter no sentido de haver existir. Vamos ver como é que o pessoal vai dizer. There was an accident. Gente, lembrem, nós estamos vendo o present perfect. Então, ou a gente usa o have ou a gente usa o has, né? Edilene sem... Cheguinha atrasada. No problem, sweetie. You can watch this class later. There has been an accident. Uhul. Vamos falar quem mandou essa aí. Foi o... Quem? Cal... Letra P. Não vou achar aqui. Deixa eu ver se eu... Aqui. Aqui. Eu vou colocar o que a Maria colocou, que é o que eu vi. There has been an accident. Ok. Very good. Good job. Todo mundo que acertou, ótimo. Então, there has been an accident. There has been an accident. There has been. There has been. Se eu vou falar assim, ó. Houve um acidente num momento específico. There was. Como eu vi que teve gente que colocou, né? Ou there is. Se eu for querer colocar algo no presente. Mas there's been é usando o present perfect. Deixa eu ver se eu consigo tirar agora aqui. Vamos pro próximo. Eu quero dizer que nós fomos pro Canadá. Nós estivemos no Canadá. Nesse sentido. When? Exactly. It's not important. How many times? It's not important either. Just the experience. E aí? E aí? Nós estivemos no Canadá. Nós fomos lá pro Canadá. Gente, sique, né? E aí, pessoal? Olha o João falando. Deus criou todo o universo e o diabo criou o present perfect. Não. João, olha só. Os nossos pensamentos são muito importantes. E o que a gente lança pro universo também. Começa a mudar. Nossa, esse present perfect é tão legal, né? Nossa, que facinho. Adorei. Vou estudar todos os dias. É assim que tem que ser. Tá, vamos lá. Aqui. Deixa eu compartilhar. We've been to Canada. Or we have been to Canada. É, mas eu coloquei in Canada. Não importa. Por que que não pode ser in Canada? Se eu quiser dizer que nós já estamos no Canadá há algum tempo, aí eu vou dizer we've been in Canada for ten months, for six weeks. Ou seja, a gente foi pro Canadá seis semanas atrás e nós ainda estamos no Canadá. Mas se eu quero dizer que nós estivemos, que nós fomos, não estamos lá, então a gente vai usar o to e não o in. Então, we've been to Canada. We've been to Canada. Ok? Vamos lá, qualquer coisinha, só vocês falarem, tá? Vamos lá, mais algumas. Rodrigo, você viu o Michael? Você viu o Michael? Desde o passado até agora, até esse momento. Você viu o Michael? É muito comum as pessoas perguntarem, did you see Michael? Mas quando do nada eu chego e te pergunto, você viu o Michael? Não vai ser, did you see? A gente tem que usar o present perfect. Lembrem agora do present perfect na forma interrogativa, o que que acontece. Tá? Então você viu o Michael? O pessoal tá fiado. É, eu quero sim, gente. Vocês agressivos com esse present perfect. Chega já na agressividade. Deixa eu ver. Have you seen Michael? Great! Have you seen Michael? E assim vocês podem pegar essa mesma estrutura e modificar. Você viu os meus sapatos? Como é que ficaria? Have you seen my... Shoes. Minha carteira, my wallet. Have you seen my wallet? Nicholas. Have you seen Nicholas? My son. Have you seen my son? E assim por diante. E assim por diante. E ali, Fernando pergunta, como se pronuncia I-n? I-n. 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 E aí, Fernando. Tem que praticar, não adianta. É, I-n. Have you seen Michael? Have you seen my wallet? Have you seen my cell phone? E assim você vai fazendo, tá? Vamos lá, próxima. Deixa eu ver. Essa é boa, hein? Ela acabou de sair do prédio. Quando algo acabou de acontecer, recém aconteceu, né? Então, nossa, ela acabou de sair do prédio. Vamos ver se vocês conseguem. Ela. Então, a gente usa? Has. Esse acabou, acabou de acontecer. O que que a gente usa? Vamos ver se alguém coloca direitinho aqui. Ó, vai ser até interessante porque eu vou poder explicar uma coisinha pra vocês. Aí. So, she has just left the building. She's just left the building. Or she has just left the building. Esse just é quando a gente pode falar just do it. Simplesmente, né? Faça. Ou então esse acabou, recém fez. No inglês americano, você tem as duas opções. Ou você pode tirar esse has ou have e usar no passado simples, tipo, She just left the building. I just ate. Né? Ou então, I have just eaten. I've just eaten. Que é o acabei de comer. Mas no inglês americano, você pode usar os dois, hein, gente? Então, se vocês verem, I just ate, ao invés de I've just eaten, saibam que a Elia avisou. Tá? Que isso, in American English, pelo menos até onde eu sei, é bem comum você usar um ou outro. Ok? Vamos lá, deixa, onde é que tá aqui? Thank you. Yes, very good. Ótimo, parabéns todo mundo que acertou. Vamos lá, gente. Gente, eu nunca bebi tequila. Eu nunca bebi tequila. Vamos lembrar ali da regrinha toda. A gente tem que adicionar o nunca. É drink, drank, drunk. Yes. Então, gente, nunca bebi tequila. A minha vida, desde que eu nasci até hoje. Are you single? I am not. I'm married. And my husband is right in front of me. Say hi, Rodrigo. Hello. It's me. Deixa eu ver aqui se alguém colocou. I've never drunk tequila. Uma galera colocou aqui. I've never drunk tequila. Great. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Colocando Andresa. I have never drunk tequila. Or I've never drunk tequila. Então, é muito normal a gente usar o Present Perfect com essa palavra. Never. Ok? É. Never in my life. Since I was born. Up to now. Desde que eu nasci até agora. Tem esse sentido de, ah, nossa, nunca fiz tal coisa. Pode ser que você veja diferente? Sim. Tipo, I never drank tequila. Mas eu não quero confundir vocês, tá? Mas lembrem, sempre tem as exceções, ok? Vamos lá. Próxima. Nossa, eu sempre gostei dela. Sempre gostei dela. Minha vida toda. Eu sempre gostei dela. Dela quem? Não sei. Vamos lá. Sujeito. Subject. Aí, o auxiliar, de acordo com o I, né? Like é um verbo regular. E aí? Dela. Vamos ver se alguém... Eu sempre gostei dela. Claro. Isso. Great. I've always liked her. Você também pode usar com never. I've never liked her. Ou seja, nunca gostei dela, ok? Deixa eu ver. I've always liked her. Yes. Nossa, sempre gostei dela. I've always liked her. Very good. Yes. Vamos lá, gente. Mais duas? Mais duas? Ok. Nossa, eu coloquei tanta frase aqui. que eu acho que eu sou insana, gente. Eu acho que eu vou fazer isso tudo em uma hora. My gosh. Coloco mais difícil, mais fácil. O que você acha, Odê? Mais difícil. Mais difícil? O que o pessoal tá afirando? Então tá, vamos lá. Ela é a pessoa mais responsável com quem eu já trabalhei. Na minha vida, nesse sentido. Então, ela é a pessoa mais responsável com quem eu já trabalhei. Nossa, gente. Quero ver essa, hein? Ela é a pessoa mais responsável com quem eu já trabalhei. Fernando, por favor, stop. Fernando is flirting with me. Come on. Vamos lá, gente. Ela é a pessoa mais responsável com quem eu já trabalhei. Nesse sentido. Na minha vida. Ok? Que eu já conheci... Gente, olha só. Vou dar uma dica, tá? Work é um verbo regular. A gente vai terminar com with. With. Ok? E esse já não é o already. É o ever. Pronto. Já dei duas dicas. A gente usa o ever. E a gente vai usar o with no final. Que eu já trabalhei na minha vida. She's the most responsible person I ever worked with. Deixa eu mostrar aqui. O Igor. Quase. She's the most responsible person I've ever worked with. Let's see. Vamos ver. Opa! Eu acho que aqui foi. She is or she's the most responsible person. Só teve uma letrinha ali que ficou trocadinha. Não é o A. É o I. Mas tudo bem. A estrutura tá certa. So, she's the most responsible person I've ever worked with. Então, a gente vai usar também o present perfect. Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Quando a gente usa esse superlative. A gente tá usando esse superlative. E a gente quer falar da vida que eu já conheci, que eu já trabalhei, que eu já... A gente vai usar o present perfect também. Vamos fazer mais uma nesse estilo? Eu vou falar uma coisa que o Felipe Chimenez compartilhou com a gente aqui. Pode falar. Ellie, eu assisto vários professores de inglês no YouTube. E a única que me faz rir de verdade é você. É verdade. Ela me faz rir muito também, porque você não faz ideia. Hoje, especialmente, ela tá... Tô animada. Vamos lá, gente. Outra, tá? Seguindo esse mesmo exemplo. Eu botei várias aqui, mas vamos lá. Ai, que horror é essa, mas... Vamos. Você é a pessoa mais ridícula que eu já conheci na minha vida. Às vezes a gente fala umas coisas agressivas também, né? Então, vamos lá. Nossa, você é a pessoa mais ridícula que eu já conheci na minha vida. Que eu já encontrei na minha vida. Que eu já conheci na minha vida. Lembrando, ridículo em inglês é... Ridiculous. Ridiculous. A gente tem que usar esse superlative, né? A pessoa mais ridícula de todas. Que eu já conheci na minha vida. Esse já, essa ideia, a gente vai usar o... Ever. Ok? A Danda Brandão tá perguntando em que país que você mora. Acho que ela é nova. Eu moro no Brasil. Em Porto Alegre. Deixa eu botar aqui o Just One. Botou. You are the most ridiculous person. É, tá engraçado ver essa frase. I have ever met... Ele ainda botou in my whole life. Tá ótimo. Você pode falar in my life. In my whole life. Que é na minha vida inteira, né? Então, you're the most you are. Você pode usar uma contraction. You're the most ridiculous person I have ever. Ou I've ever met in my life or in my whole life. Ok? Ellie, Ariane tá... Obrigada. Thank you. Thank you so much. Ellie, amo muito ver seu otimismo ao ensinar. Isso me motiva e a tornar aprender inglês mais divertido. Que legal, Ariane. Muito bom saber disso, Ariane. Isso é ótimo. Que legal. Muito, muito bom. Bom, eu acho que é isso, né? That's it. Eu acho que é isso, né? Já ficamos aqui um tempão. Esse conteúdo vai ser compartilhado com vocês. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. O link do Telegram, se eu não me engano, tá aqui na descrição. Quinta-feira a gente tem aula ao vivo. Ainda nessa quinta. E a partir da semana que vem, somente na... Terça. Terça. Lembrando, pessoal do Reading Club, a gente também tem os encontros às quatro. Amanhã, amanhã a gente tem o nosso Reading Club. Amanhã tem o nosso encontro, o Reading Club. E tá muito legal essa turma do Reading Club, que eu adoro. Hoje, inclusive, acho que eu compartilhei uns dois ou três negócios. Você colocou tudo em dia ali, né? Oh, my God. Capítulo 7 da Alice, né? Hi, Sônia. Sônia e Denise. Hi, sweetie. Sim, a Anubi tá aí também. Oi, Ani. Ah, Anubi, responde depois ela no zap lá, que ela te mandou com uma pergunta. Ah, Anubi, Anubi, Anubi. Ah, pode deixar, Anubi, pode deixar. No Anubi, fica tranquilo, tá? Yes. Pessoal, se vocês gostaram dessa aula, não esqueçam de deixar a curtida de vocês. Isso é super importante aqui. Compartilhem também com todo mundo que vocês conheçam, que estejam estudando inglês. And see you guys on Thursday at 8pm. Again, alright? Marília, qualquer pessoa pode fazer parte do Reading Club, tá? É só se tornar membro do canal. Ali embaixo vai ter um link. E aí você vai poder participar do nosso clube de leituras, que é muito legal, tá? É todas as quartas, às 8 horas. Sim, deixa eu só botar aqui. A Valéria, ela tá me lembrando de uma coisa. Vai tirar dúvida do grupo Reading Club amanhã. Valéria, qual que era mesmo a dúvida? Você lembra? Ah, por que que eu acho que é born, be born, não tem o present perfect. Quando você fala assim, I was born, era isso? Tipo, eu nasci. Você vai usar o simple past, porque quando você nasce, você já nasceu. É uma ação que ela não continua, né? Então é, I was born, e normalmente você fala quando, né? Senão você não diz simplesmente, ah, eu nasci. Isso é óbvio, né? Que é o que você nasceu. Então, be born, nascer, a gente usa no simple past. Eu não sei se era isso, mas qualquer coisa a gente conversa amanhã, tá? Beijo, gente. Obrigada pela presença de todos vocês. Thank you so much, Rodrigo. Thank you, Ellie. Bye. Bye, bye.